E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E hoje eu vim trazer para vocês uma dica de um chazinho maravilhoso que é um mix para acelerar o seu metabolismo. Isso mesmo, para você que tem problema de intestino preso, intestino preguiçoso, passa muitos dias sem ir ao banheiro, então está aí a dica que você está precisando. Então, é esse chazinho com esses ingredientes que estão aqui. Isso aqui é o hibisco, gengibre, canela, chá verde e cavalinha. Pessoal, é excelente, mas você tem que tomar bastante água. Então, tem que hidratar bastante o seu organismo. Então, vamos lá que eu vou ensinar para vocês como fazer este chazinho. É uma dica bem rápida e você vai ver que no final das contas você vai acabar perdendo peso, porque realmente este chazinho funciona. Então, vamos lá. Você vai colocar um litro de água ferver e vai colocar a parte dentro de um litro, de uma vasilha qualquer, uma colher de sopa de hibisco, uma colher de sopa de cavalinha, uma colher de sopa de chá verde, um pau de canela. Aliás, por exemplo, igual este aqui, você pode dividir ele em pedacinhos, não precisa ser todo, ele dá para fazer umas três vezes. Então, assim, um pau de canela pequeno. E a gengibre, no caso, ou o gengibre, você pica bem fininho, né? E coloca, assim, um... Que gengibre, você sabe, é bastante forte. Então, você pica... Manda colocar dois dedos, mas eu acredito que... Eu acho muito forte. Então, eu coloco um pedaço, assim, um tantinho, assim. Eu pico bem fininho, né? Tem gente até que rala. Então, você coloca dentro de uma vasilha e depois que a água ferver, você coloca dentro a água, né? Deixa os ingredientes lá dentro e vai esfriando aos poucos. E quando tiver bem frio, você toma... Você pode tomar o dia todo. Não vai ter problema. Então, coloca em cima de uma mesa, de um local que você esteja vendo. E toma durante o dia todo esse chazinho que você vai ver como o seu intestino vai começar a funcionar, né? E o mais importante é que você vai começar a se sentir mais enérgico, né? Vai ter mais energia. Porque quando o intestino está parado, você sabe muito bem como é difícil, né? A gente vencer o dia. Mas quando você começa a tomar esse chazinho, você vai mudar o seu estilo de vida. Você vai querer caminhar, você vai querer dançar, você vai querer sair por aí. Porque ele vai te dar bastante energia. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Espero que você faça o quanto antes possível. Aproveite bastante a disposição que você vai ter. E no mais, beijãozão pra todos vocês. E outra coisa, não se esqueça de inscrever no canal. Também, de deixar o seu like, o seu joinha. Compartilhar, porque tem muita gente que tá ficando de barriga grande aí. Porque tem problema com relação ao metabolismo. Intestino preso. Então, passe essa dica pra alguém, porque eles vão precisar e vão te agradecer. E eu também. E no mais, pessoal, beijãozão pra todos vocês. Fique com Deus e fique na paz. Até!